Hoje nós iremos falar sobre a Amazônia e iremos conhecer um pouco mais dessa região belíssima e por que se fala tanto em preservação ambiental da Amazônia. Então vamos lá! Começaremos a falar sobre o seu tamanho. A Amazônia Legal é mais da metade do território brasileiro. Não dá para falar de Amazônia sem falar dos seus rios e florestas. Os principais rios são o Rio Amazonas que é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. O Rio Amazonas é formado a partir do encontro do Rio Negro e Solimões, que está localizado em frente à cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Agora vamos falar um pouco sobre Manaus. Manaus é uma enorme cidade localizada no coração da Amazônia, com mais de 2 milhões de habitantes. Manaus é a maior cidade da Amazônia, tendo a Zona Franca de Manaus como um importante fator de desenvolvimento. Manaus tem como cartão postal a ponte sobre o Rio Negro e também a Praia da Ponta Negra, no Rio Negro. Descendo o Rio Amazonas, temos a cidade de Santarém, no oeste do Pará, que é a cidade mais importante de sua região. E no final da BR-63, Santarém se destaca pelas belezas naturais que possuem a Rota da Soja, junto com o Miristituba. Em Santarém também temos o distrito de Alté do Chão, que é conhecido como o Caribe Brasileiro, com inúmeras praias de rio e possua areia branca. E sem contar com as suas águas mornas o ano inteiro. Agora iremos falar sobre as rodovias da Amazônia. Na Amazônia temos poucas rodovias e todas elas construídas no governo militar. E desde então nenhuma outra construída. São as mesmas de 50 anos atrás. As principais são a BR-230, Atriz Amazônica. A BR-163, que é a Rota da Soja, que liga Grosso ao Pará, até os portos de Miristituba e Santarém. A BR-364, que vem desde São Paulo, passando pelo Mato Grosso com Antônia e Acre. A BR-319, que é Manaus-Porto Terra, sendo a única conexão por terra de Manaus com o restante do Brasil. Pessoal, quando falamos em Amazônia, o que você pensa? A maioria irá dizer floresta e rios. E por que os outros países e ONGs fala tanto em preservação ambiental da Amazônia? Da Amazônia nossa, do Brasil. Mesmo que, nos seus países, eles já destruíram todas as suas florestas. Por que eles não reflorestam os seus países em vez de ficar falando de nós e o que nós devemos fazer? A verdade é que nenhuma ONG, nem nenhum país, está interessado na preservação ambiental. O real interesse de todos é no subsolo da Amazônia, que guarda as maiores reservas de minério do planeta. E você sabia que mesmo que a floresta toda pegasse fogo hoje, em 10 anos ela se recuperaria. Porque o planeta é vivo e não foi ninguém que plantou as árvores. Ela está lá porque chove. E se não chovesse, não teria árvores. Árvores não nascem no deserto, pessoal. Pessoal, palácio para a Amazônia é muito difícil, demora muito. E eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês querem na continuação do vídeo. E no próximo vídeo eu explico mais para a Amazônia e sobre o que vocês têm interesse. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo. Obrigado, pessoal. Até mais.